Firmes, preste sol para esta escuridão Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção para o refrão Preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Mas preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção Para o estrofe, para o refrão Para o palavrão Para a palavra de ordem Atenção Para o samba, exaltação